Fala rapaziada, bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo da hora que você tá vendo esse vídeo Antes de começar rapaziada, deixa seu like, ativa o sino e também comenta aí no canal Comenta aí pra ajudar o YouTube a engajar, assiste o vídeo completo que é muito importante também E deixa seu comentário aí pra gente voltar aí agora que vão ter vários jogos aí importantes Pra o canal dar aquela alavancada aí, então conto com sua ajuda Bom rapaziada, um questionamento que tá sendo feito bastante, principalmente no Twitter Que eu entro bastante aqui no Twitter, que eu vejo muita discussão no Twitter principalmente Sobre Gabigol no Palmeiras Você aceitaria, você não aceitaria Com isso que está ocorrendo lá no Flamengo, a torcida xingando o Gabigol Tá uma crise, uma crise do Flamengo Muitos torcedores são guiados a ele, outros estão xingando, não querem mais ele no Flamengo E eu queria levantar esse debate aqui com vocês, rapaziada Trazer lá do Twitter aqui pro YouTube Você aceitaria o Gabigol no Palmeiras? Você aceitaria ele jogando no Verdão? É uma pergunta aí que causa muita polêmica, por isso eu quero saber o seu comentário Eu sinceramente, a minha opinião é difícil, mas eu acho que eu aceitaria Eu acho que eu aceitaria por causa do nosso treinador Que tem uma capacidade aí de lidar aí com qualquer tipo de situação de jogador Eu acho que eu vou ver essa cena aí, né? Quem sabe a gente pode ver essa cena Mas é uma pergunta polêmica, essa é a minha opinião e eu quero saber a sua, né? Essa é a foto aí do jogo contra o Flamengo, né? No final da Libertadores O Abel com o Gabigol E ficaria mais ou menos assim, né? Dessa maneira, você gostaria de ver Essa imagem aí no Palmeiras, rapaziada? O Veiga lá atrás, o Arthur e o Gabigol comemorando o gol do Palmeiras Eu quero saber a opinião de vocês Aceitariam ou não? É só uma pergunta, quis trazer esse debate aqui Pra gente debater bastante sobre isso, beleza? Deixa seu like e comenta aí embaixo Você aceitaria? Por quê? Você não aceitaria? Por quê também? Beleza? Grande abraço pra todo mundo Deixa seu like, ativa o sino, se inscreve no canal E grande abraço a todos Quero saber a sua opinião, hein? Deixa aí embaixo Valeu, rapaziada Grande abraço pra todo mundo